Desiludida, sou com uma coça ferida, que vai, sedenta e arquejante, gastando uns restos de vida em busca de água distante. Bem sei que já me não ama, e sigo, amorosa e aflita, essa voz que não me chama, esse olhar que não me fita, e reconheço a loucura deste amor abandonado, que se abre em flor e procura viver de um sonho acabado. E é como a coça ferida que vai, sedenta e arquejante, gastando uns restos de vida em busca da água distante. Só, perdido no deserto, segue em voz do seu carinho, vai se arrastando e vai certo, que morre pelo caminho. Desiludida, poema de Vicente de Carvalho, publicado no livro Rosa, Rosa de Amor, em 1902. Para quem ainda não sabe, Vicente Augusto de Carvalho foi um advogado, jornalista, político, abolicionista, fazendeiro, deputado, magistrado, poeta e contista brasileiro. Nasceu no dia 5 de abril de 1866, em Santos, São Paulo. Faleceu no dia 22 de abril de 1924, também em Santos, São Paulo. Uma desiludida, sou com uma coça ferida que vai, sedenta e arquejante, gastando uns restos de vida em busca de água distante. Bem sei que já me não ama e sigo, amorosa e aflita, essa voz que não me chama, esse olhar que não me fita. E reconheço a loucura deste amor abandonado, que se abre em flor e procura viver de um sonho acabado. E é como a coça ferida que vai, sedenta e arquejante, gastando uns restos de vida em busca da água distante. Sol, perdido no deserto, segue em posse do seu carinho, vai se arrastando, e vai certo, que morre pelo caminho. Você gostou deste poema? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, pela manhã e outra tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Literatura, espiritualidade, política, música, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, com a própria vida. Obrigado pela força. Lula já, por que o povo não aguenta mais essa inflação galopante?